Olá, eu vou explicar para vocês como fica a questão da contribuição sindical com a reforma trabalhista. Assista o vídeo e fique informado. Com a reforma trabalhista, a contribuição sindical deixa de ser obrigatória, sendo descontada somente daqueles funcionários que autorizarem tal desconto. A contribuição associativa, daqueles que são associados ao sindicato, não foi alterada, permanecendo da mesma forma para aqueles que desejarem usufruir dos benefícios oferecidos pelos órgãos de classe. Outra grande inovação trazida pela reforma trabalhista é que nas empresas com mais de 200 funcionários fica assegurado a eleição de uma comissão para representar os funcionários perante a empresa. Essa comissão tem número de membros previsto em lei e sua principal finalidade é a negociação entre empregado e empresa. Os membros dessa comissão têm estabilidade no emprego desde a data da candidatura até um ano após o término do mandato. Gostaria de agradecer àqueles que acompanharam os vídeos sobre a reforma trabalhista. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.